Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez jogando aquela partidinha aí com quatro manitos do meu time e carregando eles com dois pés na porta. Aqui, antes de começar esse vídeo, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí, cara. Eu conto demais com a ajuda de vocês. Se inscreve aí, gente! E, rapaziada, você está a fim de melhorar aí no CS e abrir a sua mente e ter uma evolução rápida com dois pés na porta? Pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir no CS com dois pés. A mentoria, rapaziada, não é nem um curso e nem uma consultoria, não tem nada a ver, entendeu? Mentoria é algo mais como se fosse um personal trainer, entrando com você em um servidor privado e te ensinando tudo o que você precisa e reconhecendo seus erros também no jogo. Quem estiver interessado, pode chamar lá no WhatsApp da mentoria. O WhatsApp tá na descrição do vídeo aí, clica aí que o meu irmão vai atender vocês lá naquele jeitão, fechou? Tudo isso pra você abrir duro e dar firme, fechou? Mano, tem demais que eu quero xabê, mano. Isso, mano, não cala a boca pra mim, filho. Que isso, cara? Eu vou carregar esse cara, você vai ver. Mano, eu sou o único brasileiro do meu time. Que coisa maravilhosa. O cara tá indo na frente de faca na mão, cara. Esse moleque, ele é... O que é? O cara matou o próprio amigo ou eu tô doido? Ih, matou mesmo, hein? Uh, jegão. Ah, eu vou deixar. Beleza. Beiternato, filho. Beiternato. Não tem como ser melhor do que eu nisso, tá ligado? Não tem como. Era o qual só a Sense. É 1.0 de Sense com 800 de DPI. Vou enfiar a flashzinha no fundo aqui, ó. Tá ligado? Toma. Pô, eu tô começando a achar que esse moleque tá cheatado, mano. Porque ele tá abrindo tudo de faca na mão. Ele sabe de algo que eu não sei, mano. Deixa eu esmocar esse banheiro aqui. Beleza. Ih, f***. Goa, 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 goa. Deixa eu esmocar. Goa, 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 goa. Eu sabia que tinha um s*** aqui, cara. É muito previsível. Ai! Esse cara tava na liga também, não tava? Ó, achou. O lobby é ful argentino. Você tá me chamando de argentino? Vanga, vanga. Que isso? Puxa, ruxa. Ó, rapaziada. É assim que ganha uma tocação super sincera. Vai da frente. Uh! Cara, é muito ruim jogar overpass com um cara que não sabe jogar, mano. Sabe por quê? Os caras começam o round do bombe. O smoke tá esquisita, mano. Não tem um smoke do nada. Eu vou aprender a smocar na overpass, cara. Porque tá f***. Eu não sei nada. Ai, rua, mano. Rua, marito. Não, não. Bomb, 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 bomb. Nice, mano. A primeira smurf tá balanceando... A primeira smurf lá tá balanceando 25k. Fábio, me tirou uma dúvida. Voltei a jogar recentemente e não tenho liberado aquela ranqueada pra mim. É como faço pra liberar rápido? Ô, Renanzão, isso eu não sei, cara. Juro por Deus. Eu não faço ideia. F***. Toma aqui, ó. Sente a pressão, neném. Ai, não cegou, mano. A arte de beitar. Eu domino. Eu domino essa arte. Se liga. Pega a visão. Pega a visão. Ô. Olha lá. Deixa o time ir. Finge que o teclado parou. Tá ligado? Eu tô explicando. Meu Deus. Não era pra explicar. Vai, 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 vai. Olha lá. A arte de beitar, mano. Nossa, eu tô cego. Como é que eu fiquei cego aqui nesse negócio, mano? Me explica. Cara, pô, pô. Duas, 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 duas. 2B, bem. 2B. Taru e Beite andam de mãos dadas. Como é que você descobriu, cara? Eu nunca contei isso pra ninguém. Hoje em dia é mais fácil você ganhar na Mega Sena ou namorar e não ser corno? Cara, é uma boa pergunta. Boa pergunta, cara. Eu nunca namorei e nunca ganhei na Mega Sena. Então eu não sei responder isso não, cara. Aí você me quebrou, viu? A costela. Ih, tá rolando um pagodão. Olha o pagode, olha o pagode. Vou pegar até do meu melão ali. Olha o pagode. Sente a pressão do pagode. Nossa, tem um moleque escondido no cimento. Tá rolando o maior pagodão sincero ali. Tá escondidaça, filho. Nossa. Eu não entendo o que os caras falam, mano. Então não dá pra saber, tá ligado? O pior que o cara deve ter comunicado que tinha cimento. Só que como eu não tô entendendo p*** nenhuma... Pelo companheiro que estás ablando, mano. Pega tudo. Pega a mãe também. Vai ser queca. Nossa, a Blank não cega mesmo. Cala aí, irmão. Beleza, Zé. Opa. Escutei você, hein? Não. Ah, tinha mais um. Ah, nem f***. E aí, meu galão. Fala, Bruno. Como é que você tá, Zé? Só no suco. Ou na gelatina. Mas, na moral, eu vou tomar esse moleque do fundo aqui na porrada, filho. Se liga. É eu e ele agora. É eu e ele. É eu e ele. Bora, c***o. Eita. Eita. Vem. Vem, Zé. Repica. Tá pinando tudo, Taru. Eu vou abrir, eu vou abrir e vou dar. Ó, guys, ó, guys, ó, guys. Abre duro. Boa. Deu firme. Tem cara ali na liga, mano. O time morreu todo. Mano, vai ter um menor aqui. 100%. Aqui eu não sei não, mas aqui deve ter. Ah, o cara tá avançado no meio. Tá afogado, hein, irmão. Tá afogado, hein. Nunca jogou um pagode no samba, filho. Ah, afogado, hein, irmão. Nossa, a gente ia chegar só, mano. Tá afogadão. Uh, uh. Você viu, rapaziada, a falta de respeito total do cara do sapão? Não respeitou o tatá, mano. Quem é tatá? Aquele mesmo. Aquele que desconhece. Ih, esse meta avançado. Eu que eu não vou, Zé. Deixa o time dominar a liga lá, depois nós joga. É boa, boa. De novo, irmão. Você não tá respeitando não. Ai! É o Tareba, Zé, né? É o tu não, su. Ele não tá me respeitando, galera. Eu sinceramente tô me sentindo mal compreendido pela sociedade. Olha o cara aqui. Oxi! Não entendi, não, Zé. Medo. Ele pode ser o seu pior inimigo. Ai, tá. Que desafio. Volou um crime aqui, hein. Eu achei que nós tavam metendo uma espancada dos caras. O jogo tá pau a pau, tá ligado? Eu acho que falar pau a pau é uma frase machista. Por que é que ele não pode falar... Ô, xeraca, xeraca, xeraca. Tá ligado? Xeraca, xeraca é bom, mano. Tarou reflexões, tá ligado, né, mano? Ah, sempre, always. Bala. Por que não é que ele tá me dando ligado? Mesmo barra, inversa barra. Por que é que deixaram a C4 na base, hein, rapaziada? Ih, smokeou. Olha, stay fire aqui, ó. Nossa, essa bug aí foi boa. Essa bug foi boa mesmo. Na humildade mesmo. Mano. Não fez essa smoke, hein, cara? Eu sabia! Tá esquisito. Não smokeram meio nenhum round. Pode. Volta B, volta B, volta B, volta B. Volta B, volta B. Eu vou rasgar. Volta, 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 volta. 1, 2, 3 e... Volta, pode. Volta, pode. 1, 2, 3 e... Pode. Quem deixa? 1, 2, 3 e... É o donk, p***a. Respeita. É o donk, p***a. Estão querendo te denunciar. Deixa o denunciaço. Fazer a Argentina chorar é a coisa mais... É a coisa mais cabulosa do mundo. Rapaziada, pra vocês ganharem uma tocação muito consciente na ligação, você tem que abrir duro e dar da forma mais firme do mundo. Se liga. Pegou a visão? Olha lá, ó. Ó. Tem cara aqui, senhor. Eu escutei. Ih, Zé. Tem ninguém aqui, não. Vem seca, hein? Vem seca, neném. Ah, tá deitando, seu pato. Parece eu. Vem ter p***a. Mas eu vou chegar duro. Parece que os caras estão trabalhando sapão, tá ligado? Eu vou trabalhar outra coisa. Você vai ver. Guys, na moral, vamos ter que carregar firme aqui, hein? Nosso time não tá aquela crocância toda, aquele brigadeiro em dia. Uh, jegão. Fechei, vai ver. Ó, o cara tá achando que eu sou Juvena. Eu sou Juvena. Ó, eu vou pegar pelas costas aqui, irmão. Não tem como dar errado, não. Olha lá, ó. Uh, Zézinho. Eu não sou Juvena, não, Zé. É o Tareba, né? Outro não. No TNSS, Duncan. Ué, mano. Oxi. Tacou a flecha mais torta aqui, meu olho. Ele tá chorando. Tá, toma banho, sou. Ó, vou ensinar pra você aqui, ó. Ensinar pra você aqui, ó. Toma aí, ó. Sente a pressão, neném. Vamos fazer. O cara aí quase que eu matei o menor. Vou peitar o menor aqui. Ó, rapaziada, olha. O amarelo tá ali, dando contato. Qualquer contato que ele der, eu abro o duro e dou. Balão, balão. Belum, belum. Belum é aquele bagulho lá do xerife lá, mano. Aqui, mete tiro, pipoco no velho oeste, né, mano? O amarelo foi. Não viu ninguém. Bora. Isso aqui vai ser B, tá? Ou voltou B ou guardou. B, B. Ah, p***a, o moleque do mouse pulou sozinho! Ah, ah, ah. Que vida boa! O mouse pulou sozinho! No meio do pagode! No meio do pagodão, Zé. Ela só toca no samba. Galera, esse é o malefício de pular no scroll do mouse. Paseiro, vamos ensinar pra vocês um piquezinho roubado na ligação aqui, ó. Smoke a meio pros caras não acelerar o mate e comer pelas costas. Entendeu? Vem aqui, olha. Cortou. Toma ali. Entendeu? Essa bug mais torta aqui no meu olho. É difícil. Tá fono. Fono último, fono. Fono. Ah! Um segundo a mais! Ô, meu Deus. Eu tô terravando tudo aqui. Sabe qual que é? Sabe por que o pessoal tá chorando tanto, rapaziada? Esse se chama efeito tarebon. É o efeito tarebon. Ele foi tarebado. Está sendo tarebado! Não, não! Por que você passa tão rápido? Mano, o moleque foi muito rápido. Ó, o cara tá cravado de alto lá, tá? Certeza. Beleza. Abrimos duro e damos firme. Errou, mano. Eu vou smoker aqui, porque é pra não dar B.O., entendeu? Tocou de lugar. Qual a chance do cara prever isso aqui, mano? Prever nunca, meu filho. Aqui, ó. Já ganhei. Nunca. O cara tá aqui, mano. Ah, spray transfer torto. Mas foi bom, foi bom. Esse moleque tá beitando pra c**** aí, velho. Esse faque. Ó, cofão. Olha, muitas graças. Você deu motivos para os adversários chorar, mano. Sim, mano. Ó, cofão. Ó, cofão. Se inscreva no canal.